Música Bem vindos a mais de um quadro para especial No programa de hoje eu vou trazer uma nova coleção E os lombadeiros que se cuidem Que é as grandes aventuras do Tex Ela foi lançada agora pela Mythos É uma coleção que vão ter 10 volumes E eles são trimestrais E aí para começar Começar toda a história A Mythos escolheu a edição número 104 da Tex Acho que é 104 ou 105 que tem aqui Talvez até a 106 Minha pesquisa eu não entendi direito até que edição que é Normalmente eles colocam logo no início Mas é um volume de 312 páginas E a ideia é fazer nessas 10 edições Uma lombada Como está fazendo sucesso nesses últimos anos Bem A história do Gianluigi Bonelli com Aurélio Gallepini Então é uma das Duplas mais clássicas Tanto da editora Antes ainda de se chamar A Sérgio Bonelli editora E uma das duplas mais clássicas também do Tex Essa história de 1969 Já foi publicada aqui no Brasil várias vezes Mas colorido eu não sei se ela já tinha sido Já tinha sido lançada em alguma edição Eu sei que já teve A própria Mythos já publicou E as outras editoras anteriores Se não me engano a VEC E a Globo também Mas enfim Nessa Nessa história aqui A gente vai acompanhar Essas 312 páginas Praticamente 80% dela vai se passar nas memórias Do Tex Ele contando pro filho dele Sobre Um grupo que fez um Assassinato em massa Na tribo dos Navajo E acabou matando O grande amor da vida do Tex Que é aqui Tá bem na capa Que é a Lilith Bem O massacre que foi provocado Por essa Por esse grupo de Por esse grupo de assassinos Ele não é uma coisa Tirada Inventada Só por ser completamente Genocida Para as histórias do Tex É uma coisa que aconteceu Várias e várias vezes E talvez Ele tenha sido Até mais agressivo Do que se o pessoal Chegasse lá E começasse a Balear todo mundo E a ideia era Na verdade Não era nem matar os indígenas Eles eram Foram Um efeito secundário Era tentar matar o Tex E não conseguiram matar o Tex Qual foi o plano? Vamos levar Um monte de peles Cobertores Cheios de varíola Infectados com varíola E distribuir Para a galera E aí Essa varíola Ela acabou matando Várias pessoas Essa Dentro de uma aldeia Mas A circulação Dentro de uma reserva Ela é grande Outras aldeias Entram em contato Seja por causa de comércio Seja por causa de N coisas E aí a varíola Foi se espalhando E toda a reserva Dos navajos Foi afetada Isso aí foi bem comum Tanto nos Estados Unidos Como no Brasil E outros lugares Na Europa Ásia África Em várias épocas do mundo Até hoje Algumas Existem algumas experiências Não que seja Recomendável Claramente Claramente Não é Mas Existem algumas experiências Bem Bem sacanas Para retirar Determinadas populações De um De um determinado local Talvez financeiramente Interessante Onde a doença É espalhada Para matar de vez Às vezes É com doença Às vezes Eles tacam fogo Inadvertidamente Nas Nas favelas Mas enfim Nessa história A gente vai acompanhar Justamente A vingança Do Tex Logo nas primeiras páginas Depois do texto Do Júlio Schneider Que é um texto Bem legal Falando sobre Um pouco Sobre essa história Mas um pouco Da relação Feminina Nas histórias Do Tex Uma história Uma trajetória Bem Masculinizada Onde as mulheres Elas aparecem Só com umas Mulheres indefesas Elas têm um papel Bem pequeno Aqui não deixa de ser isso Embora a gente O Júlio Schneider Queira deixar claro Que E durante a história Dá para perceber um pouco A Lilith A Lilith Ela tem uma presença Meio que espiritual Bastante importante Na vida do Tex E nas escolhas Que ele fez A partir de então É a partir da morte Da Lilith Também Que essa união Do Tex Com os povos originários Da América do Norte Ela vai se transformar Ela vai se tornar Cada vez mais forte Não deixa de ser Aquela Aquela característica Woman Em refrigerator Eu sou horrível em inglês Mas vocês sabem disso Mas que uma mulher Morre para dar Iniciativa para o homem Entrar Começar a batalhar Começar a se transformar Num herói Não deixa de ser isso Mas eu acho que dá para a gente Tentar Não Crucificar tanto a história Porque a história é de 1969 Eu gostaria de ter um papel Um pouco Um papel um pouco maior Das mulheres Nessas Na trajetória do Tex Mas outros personagens Da Bonelli tem Mas enfim É só um comentário Tem uma outra Um outro texto Bastante interessante Que o O Júlio Schneider Chegou a A pegar É Daqui da Michela Feltrin Que ela fez Escreveu para o site Italiano O BC Que é tipo Um guia dos quadrinhos Para Só que um pouco mais completo Ela não tem só a capa Mas A capa das revistas Os autores O ano Mas tem um pouco do Do que foi Faz um comentário crítico Ou às vezes Algumas curiosidades Dentro das edições Aí justamente Nesse texto Que ela fala Sobre a relação Do Tex Com Os Com os indígenas E como isso Aumentou a partir Dessa história Que chama Juramento de Vingança Mas enfim A vingança Essa recordação Da vingança Ela vai voltar Depois que Eles encontram Num diário Num jornal Que uma das pessoas Responsáveis Pela morte Dos navajos Ela estava Ela reapareceu E aí durante toda A história Que é o Tex Contando para o filho dele O que foi essa passagem Da varíola E de Mesmo da Da tentativa De matar Todas as pessoas Envolvidas nisso A gente vai descobrir Que uma das pessoas Acabou sobrevivendo Um que era Um dos Mandantes Do Do caso Ele era super rico Ele conseguiu Fugir Por um pouco De sorte E ficou Bastante Ele ficou escondido Durante muito tempo Em outros Em outros países Até que ele volta Nessa Nessa revista E o Tex Junto com Todo o quarteto dele Vai Finalizar A A vingança É uma história Eu Eu achei Legal Mas eu achei Assim A A leitura Bastante lenta São 312 páginas Numa Persecção De gato E rato Onde o Tex Está sempre Tentando Chegar atrás De todos Os Todas as pessoas Que participaram Desse massacre E Nem sempre Ele consegue Eu acho Que o Tex Aqui Ele tem Uma sede De vingança Um tanto Quanto cega Justificável Pelo que aconteceu Mas a arte Nem sempre Corresponde A essa A esse ódio Que o Que o personagem Tem Várias decisões E alianças São completamente Questionáveis Do personagem E o grupo Acaba finalizando Todo A toda perseguição Com um plano Bastante interessante De despertar terror No vilão Até que ele mesmo Ele provoca a própria morte Não que ele se suicide Não que ele se suicide Mas ele acaba provocando A própria morte É um final Bem impactante Bem interessante Mas Não sei Por toda a aura Heróica Que pintam sobre o Tex Se o Tex Faria isso mesmo E uma coisa Que eu fiquei Bastante confuso E os leitores De Tex Eu quero que respondam Aqui pra mim Durante a leitura A gente É falado Em alguns comentários Na morte Da morte Da Lirit Até Essa história Se passou 20 anos Quer dizer que O filho do Tex Tem Seus 20 anos Só que Durante a perseguição Do Tex Com os Esses vilões Esses capangas Nas memórias Descrevem o personagem Como sendo Um cara Já com Seus 40 anos Colocando ele No final da história No início da história Ele com o filho Já Com seus 60 anos De idade E Não parece Que procede Ele ter 60 anos De idade Nessa Nessas histórias Até porque São as histórias Contemporâneas dele As principais Histórias Da mensal E ele já tem 60 anos Eu não sei Se foi Erro de revisão Tanto Da Mythos Quanto da própria Da própria Sérgio Bonnelli Que pode ter passado Ou se é isso mesmo Então Eu queria pedir Para quem Lê o Tex Para quem acompanha Para me falar Qual que é a idade dele Nas histórias Nas histórias mais contemporâneas Ele tem 60 anos Ele tem 60 anos Mesmo Se tiver Poxa Ele tem Ele é bem conservado E uma outra coisa Que deu um pouco de polêmica Nessa revista É esse quadrinho aqui Vocês vão ver O chapéu Desse personagem Ele foi Ele era encoberto Pelo balão de fala Na revista Saindo em branco e preto Eu vi algumas imagens Desse quadrinho Que originalmente Foi lançado em branco e preto Em 69 E nessa versão Como vocês veem Parece um topete Parece que Alguém quis homenagear o Trump Aqui Na verdade A tampa do chapéu Estava encoberta Pelo Pelo balão de fala Quando refizeram Esse balão de fala Limparam Limparam o balão Mas não Recobraram O tamanho do chapéu Não fizeram um retoque E Bem Alguém tem a versão Colorida Essa A versão não foi Colorizada aqui no Brasil Já foi colorizada Originalmente da Itália Em alguma edição Especial Em alguma Nova edição Dessa Novo relançamento Dessa edição Do personagem Da mensal do personagem Quem tiver as imagens Me fale Também nos comentários Foi feito Foi um erro aqui Do Brasil Que refez Esse balão de fala Para deixar ele um pouco menor E acabou Não pensando no retoque Do chapéu Ou O problema Aconteceu Esse mesmo problema De diminuir o balão de fala E não fazer o retoque Ele ocorreu na Itália Então comentem aqui E E é isso É isso que eu queria falar Sobre essa coleção É o primeiro É o primeiro De dez Dez volumes Já foram anunciados Os próximos Os próximos As próximas três edições Até o fim do ano Vai ser lançado Em junho Setembro E dezembro E Provavelmente ano que vem Se encerra Tendo essa Todo esse painel Já completo Para quem colecionar Todos os números E É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook Assinem Arroba Presto Gaudi No Instagram Comentem aqui Essas duas Se vocês gostam Se vocês leram Essa coleção Se vocês vão fazer Essa coleção Do Tex E se E quanto ao chapéu E a idade Do personagem É Me falem Me esclareçam Esses Esses detalhes Outra coisa Está tendo Eu estou fazendo Uma Uma promoção Um sorteio De algumas edições De duas edições Uma do Matchmister E outra do De Landoc Mais recentes E No vídeo anterior Do De Landoc Que eu falei Sobre aquela edição Da Graphic Novel Eu deixo os detalhes Que é para compartilhar O vídeo Fazer um comentário Naquele vídeo Curtir Está seguindo Em todas as redes sociais E Mais para o final Para o começo Do mês de maio Eu vou fazer o sorteio E é isso Espero que tenham gostado Até mais E bons quadros